E aí gurizada, tudo beleza? Gurizada, hoje vou estar mostrando aqui pra vocês, falando pra vocês sobre os manejos pré-safra. Muitas perguntas aí que estão me fazendo sobre, já dá pra começar os manejos pré-safra? Agora temos no mês de agosto e tem algumas dúvidas aí dos apicultores se começaram ou não os manejos da pré-safra. Então gurizada, vou estar abrindo uma colmeia dessas aqui. Todas elas estão com melgueira. Vou estar abrindo uma delas ali e mostrando pra vocês o estado que ela está. E olhando, ver se já dá pra começar os manejos de pré-safra. Por quê? Porque os manejos pré-safra você não pode começar quando está uma temporada fria. Se está frio, como é que você vai começar os manejos se está frio e não tem florada? Aqui ainda não tem uma florada muito grande, agora que está começando a florada. Mas o que acontece? Se não tiver florada, mas tiver a temperatura um pouco mais quente, como está agora, você já pode começar os manejos pré-safra, mas você vai ter que alimentar. Você não vai começar os manejos sem alimentação artificial. Mas se você não quiser alimentar, aí você vai ter que esperar um pouquinho mais pra estar começando os manejos até começar pelo menos um pouco de florada pra começar os manejos. Se não tem florada, não adianta você começar a mexer nas colmeias, que elas não vão ter alimentação, né? Então, vamos abrir uma. Ali eu vou abrir uma, vou mostrar pra vocês e vou estar explicando se dá pra começar os manejos de pré-safra ou não. Tá, gurizada? Vou botar a câmera ali mais perto e vamos começar o vídeo. Bom, gurizada, vamos começar aqui. Já fiz uma fumaça aqui pra estar acalmando o bichareto. E vamos ver como é que está o estado dessa colmeia. Essa colmeia eu não fiz revisão nela depois do frio que fez aí, né? Aquele frio, aquela frente fria grande que fez. Então, vamos dar uma revisãozinha agora nela pra ver como é que está. Ver se já dá pra começar os manejos de pré-safra. Ela está com a melgueira. Não tirei a melgueira agora no inverno. E vamos ver se tem mel. Que provavelmente não vai ter muito mel, porque pelo que dá pra ver aqui ao redor aqui não tem flor. Claro que agora na época de escassez elas vão até 4 quilômetros pra pegar alimento. Mas aqui na redondeza não tem quase nada de flor. Esse é um enxame. Aqueles enxames ali, pessoal, que vocês já viram vários vídeos aí no canal. São bem defensivos. O enxame passou bem o inverno. Depois daquele frio eu dei uma alimentação ali pra elas, um de 500ml de xarope. Não muito, só pra dar uma levantada no enxame. E vamos ver agora como é que ela está. Vamos ver o estado que ela está e ver se já dá pra começar os manejos de pré-safra. Primeiramente vamos tirar um quadro aqui da melgueira. Mais fumaça. Olha aí, gurizada. Está entrando um pouquinho de néctar. Elas já estão, não sei se vai dar pra ver ali, já estão estocando um pouquinho de néctar aqui na melgueira. Isso já é um bom sinal. Sinal que está entrando néctar. Às vezes elas vão longe pegar o néctar, mas já está entrando. Olha aí, vamos ver se dá pra vocês verem aí. Ali, dá pra ver ali que tem um pouquinho de néctar. Isso é um bom sinal. Já estão estocando um pouquinho de néctar na melgueira. Vocês vão me perguntar, mas isso aí não é xarope? Não, não é xarope. Porque eu botei ali 500ml semana passada. 500ml pro enxame grande desse aqui. Elas consomem ligeirinho. Elas não vão estocar. Isso aí elas vão consumir logo, logo. E aí? Eles são bem, bem populosas. O que nós vamos ver aqui, gurizada? Vamos ver a alimentação Como é que o linchame está de alimento É uma das coisas que nós vamos ter que ver aqui Vamos tirar um quadro aqui da lateral Olha aí, tem um pouquinho de alimento ali Deixa eu mostrar aqui para vocês Um pouquinho de mel operculado ali Mas pouca coisa, muito pouca coisa Vou deixar esse quadro de lado Para estar tirando os outros aqui Vamos ver como é que está a postura da rainha Olha aí, aqui já tem Já tem mel Um pouquinho de mel ali Aqui tem um favo Quebrou aqui, vamos tirar fora Ali, deixa eu mostrar aí para vocês Ali, um pouquinho de alimento Mas não é muito Vamos ver como é que está para frente Aqui um favo também com néctar Nada de postura ainda Favos Aqui também elas estão depositando alimento É um favo velho Favo velho E você vai me perguntar Ah, então você já vai trocar esse favo Não, não vou trocar agora não Ali elas estão começando Eu joei o favo E por que eu não vou trocar agora esses favos Se eu trocasse Vamos dizer assim Trocasse Aqui eu toco sempre três quadros por cera alveolária Três quadros velhos por cera alveolária Se eu trocasse eu ia ter que alimentar Fazer uma alimentação Para elas poder puxar nessa cera Como não tem nada de florada Elas iam depender exclusivamente da alimentação Então como eu não vou Não pretendo alimentar elas Vou deixá-las assim Sem alimentar Até começar um pouco de florada Não vou trocar agora os favos verdes Aqui agonizada já começa a postura da rainha Uma postura bem pouca ainda Posturinha pouco Não tem muito Do lado da postura tem pouco alimento Por que a rainha não está fazendo mais postura? Porque tem pouca alimentação Não está entrando muito alimento Não tem Não tem zangão ainda nas colmérias Tem mais uma fumaça aqui Aqui tem crias fechadas Tem umas cria fechadas Tem larvas Tem ovos Mas Pouca postura Pouca postura da rainha Porque está pouca alimentação Na natureza A rainha não faz muita postura Dangorizada Seria isso aí Já fiz uma revisãozinha Não precisa tirar os outros quadros Porque já deu para ver o que está acontecendo com essa colmeia Então você vai me perguntar Bom Agora posso Já posso dividir meus enxames Meus enxames estão prontos para divisão? Não gurizada E um enxame desse aqui Tipo esse que está Não pode ser dividido ainda Porque Se eu Querer dividir um enxame Desse tipo Mesmo eu alimentando Eu corro o risco De perder o enxame Por que? Porque tem muito pouca alimentação Tem muito pouco alimento Então Com pouca alimentação Não está Os quadros Não estão todos completos de cria Não dá para dividir Começar os manejos de pré-safra Bom Eu não vou começar ainda Mas Se você tiver o estado da sua colmeia Estiver assim E você quiser começar já os manejos De pré-safra Se você começar a alimentar Alimentar o enxame Pode Pode Começar os manejos de pré-safra Mas como Eu não vou alimentar Eu vou esperar mais um pouco Tipo até em agosto Ali pelo mês de setembro Pode ser que já dê para começar Já começa uma florada Não uma grande florada Uma florada Boa já Aí sim Aí já começa Os manejos de pré-safra Então gurizada É assim A minha principal safra Aqui É do mês de Novembro Dezembro e janeiro São os três meses Que É uma explosão Uma explosão de néctar Então esses três meses Quando chegar No final de outubro Eu tenho que estar com os enxames Bombando Então agora Em agosto Eu tenho Até o final de agosto Eu tenho setembro inteiro Para fazer os manejos de pré-safra Setembro Outubro E ainda um pedaço de outubro Quando chegar no final de outubro Aí os enxames Vão ter que estar bombando Para aproveitar Toda Toda Aquela explosão de néctar Que vai dar na natureza Então É isso aí Não vou começar os manejos de pré-safra Mas se você quiser começar Aí nas suas colmeias Vai ter que alimentar Se os enxames Se não tiver Flor na natureza Tá gurizada Valeu Até o próximo vídeo